Então, pessoal, nós vamos começar a explicar a ação do conteúdo, fazer uma breve videoaula para vocês e depois fazer a correção do exercício que foi solicitado. Essa parte do resumo eu já tinha subido lá para vocês, então essa parte da matéria que agora ela envolve mais essa segunda região aqui, que fala de sistema de informação, etc. Vai até essa parte dos sistemas de apoio às operações, sistema especialista e sistema de apoio gerencial. Então, só lembrando aí de sistema de informação, lembra a combinação entre PI, dados, procedimentos e pessoas. Então, você precisa da TI, que são os recursos de informática, os dados que são gerados e armazenados, procedimentos que são os processos, lembra de a gente comentar muito que o procedimento, quando você vai automatizar uma tarefa, você precisa saber exatamente qual é o fluxo que aquela tarefa vai ter, que são os procedimentos, e as pessoas que vão utilizar ele para poder construir o sistema de informação. Uma informação importante é que quanto maior a quantidade de dados que a empresa acumula, mais precisos são os retornos. Então, empresas que têm lá 10, 20, 30 anos de informação coletada vão ter cada vez mais informações sobre seus clientes. Quanto mais você comunica, faz relações, mais informações você vai tendo sobre ele, e com isso você vai conseguindo adquirir mais vantagens competitivas aí, quando você vai estar realizando essas, quando você vai estar disputando o seu cliente aí com seus concorrentes. Os dados são a matéria-prima da informação, né, que é a informação não é tratada, a informação não tratada é adquirida diretamente do banco de dados, como a gente comentou, o número é um dado. Aqui embaixo tem um exemplo aqui bem interessante, né, da figurinha aqui, que o dado seria o número, menos 15 mil, por exemplo. A informação é o dado tratado, ou seja, para ser entendido. Então, quando você fala que aquele menos 15 mil, na verdade, é o saldo que você tem. O conhecimento é a abstração da informação, então o conhecimento que você tem é que você está endividado. E a sabedoria que o sistema de informação não consegue extrair, mas nós, seres humanos, conseguimos extrair, extrair, extrair nessas informações e conhecimentos que são retiradas de dentro do sistema de informação. Então, o fluxo começa lá nos dados, que promovem informação, a partir da informação se consegue extrair conhecimento, e o ser humano, com a sabedoria em cima daquele conhecimento, consegue tomar a melhor decisão para a sua empresa, de acordo com aquilo que foi tratado no fluxo. As informações, lembra que elas podem ocorrer no nível operacional, que são as tarefas do dia a dia, média de gestão, que são sintetizadas em períodos custos, no caso, para gestões de, por exemplo, uma gestão de pessoas, ou em gestão de vendas, ou seja, que seria como se fossem os coordenadores de setor, e a executiva, que é a parte de tomada de decisão, presidência, a gerência geral e assim por diante. Sistemas também podem ser classificados com desktop, que são instalados na máquina, web, que são acessados via internet, e mobile, que são desenvolvidos para dispositivos móveis. E também, de acordo com a funcionalidade da empresa, a gente tem a divisão entre sistemas especialistas, que atendem vários setores empresariais agrupados em um sistema, e divididos em módulos, né? Lembra, o especialista, ele vai conseguir, a partir daquela, toda da área de, ele vai conseguir eliminar toda a parte de uma área, seja operacional, seja de média de gestão, ou seja de executivo. Então, por exemplo, um sistema especialista, ele pode ser um sistema que representa toda a área operacional da sua empresa, ou uma grande parte. Por isso, o nome, especializado em determinados níveis. Sistema de apoio às operações, então, ele vai estar aqui na área operacional, só porque ele vai ser diferente do sistema especialista, que ele estava generalizado, geralmente ele é projetado especificamente para um dos setores. Então, quando você pega lá, por exemplo, no nível operacional de uma empresa, você pode ter vários setores. Você tem lá, fronte de caixa, venda, você tem operacional, que é a produção de produtos, distribuição, etc. E aí, quando você precisa de alguma coisa para um desses setores específicos, um sistema de apoio para as operações. E o sistema de apoio gerencial, que vai trabalhar tanto na média gestão, quanto na executiva, que são baseados na área de tomada de decisões das empresas. Então, fazendo a correção da atividade aqui, a primeira questão, considera a seguinte situação. Imagina os dias atuais, você ir comprar um determinado produto em uma loja de eletrodomésticos. Após analisar os produtos imostruários, você demonstra interesse, solicita em vendedor, informações sobre o preço. Então, o mesmo pega o caderno de preço, verifica o valor, te informa, após isso, tem de subir o segundo andar, onde ficam os produtos em estoques, e verificar se o produto está lá realmente, ou se precisa de fornecedor. Se não existir produto em estoque, ele procura no caderno de fornecedores, o telefone, e entra em contato. Após chegar, ele vai receber o seu dinheiro, e emitir a nota fiscal manual, de forma manual. Utilizando um sistema de informação, vários pontos poderiam ser melhorados apenas nesse exemplo. É assinado a alternativa que não contém um ponto melhorado pelo sistema de informação, no exemplo assim. Então, por exemplo, o cliente poderia ver o produto em casa num mostruário virtual. Isso já é uma realidade. Você tem vários sites, várias empresas que fornecem isso, Magazine Luiza, EletroSom, etc. Então, isso aqui já é existente. Você consegue já pegar o código do produto, e ir lá na loja diretamente buscando aquilo que você quer. O vendedor calcularia os preços e condições de pagamento automaticamente, apenas buscando informação do sistema. Isso aqui também já é muito utilizado. quando você vai fazer uma cotação lá dentro de uma empresa, o vendedor te chama lá para o computador, onde ele pega, verifica quais são as possíveis formas de pagamento, verifica possíveis descontos, etc. Informações sobre o estoque estariam armazenadas no sistema, inclusive podendo verificar em outras filiais se o produto em questão se encontra nas mesmas. Também é algo muito comum de acontecer. Eles verificam lá se tem o produto em estoque, verifica se esse produto é um de mostruário, por exemplo, ou não. Contato com fornecedores é simplificado. O próprio sistema poderia solicitar automaticamente a compra de um novo produto. Isso aqui também em sistemas especialistas, ou sistemas de apoio e operações, isso aqui pode acontecer automaticamente. E por último, a embalagem do produto seria inovadora e produzida no momento necessário. Isso não faz parte do nosso exemplo. Então, essa é a questão falsa que não é a questão que não contém um ponto melhorado no sistema. Então, da primeira questão, a embalagem seria inovadora. É a questão falsa. Depois tem no nível lá, a questão número dois. No nível, não sei, você deve receber informações do dia a dia. Valor de compra e venda, entrada e saída de materiais, produção de funcionários, etc. Esse é o nível operacional. No nível, então, é necessário obter informações sintetizadas, como o total de vendas no mês, produto mais vendido, médio de estoques. Esse é o nível de média gestão. E no nível de gestão executiva, que seria a última opção, deve-se analisar o maior prazo possível na tentativa de se obter tendências de mercados sazonais, preparar melhor a equipe e tomar as decisões que, sem a devida informação, poderiam ser consideradas de alto risco. Então, aqui é onde tem as decisões que podem mudar os rumos do emprego. Então, primeira, operacional. Segundo, média, gestão. Terceiro, gestão executiva. Sobre o conceito de sistema de sistema, é correto que se afirmem, um sistema é uma entidade composta de um conjunto de elementos que interagem entre si, verdade, com a capacidade de manter na sua organização diante das mudanças internas ou externas, para atingir um objetivo específico. Verdadeiro. Porque um sistema funciona especificamente apenas no computador, avaliando dados, informações e gerando conhecimento. Essa última aqui é falsa. Por quê? O sistema de informação, ele funciona especificamente apenas no computador. Mas um sistema, em geral, pode funcionar em qualquer lugar. Então, a primeira assertiva é verdadeira. e a segunda é falsa. Então, a assertão 1 é uma proposição verdadeira e a assertão 2 é uma proposição falsa. Número 4. Um sistema possui várias características. Sobre as características dos sistemas, avalia os índices abaixos e assinar a alternativa correta. Os sistemas existem dentro de outros sistemas. Verdadeiro. Existem casos que a saída de um sistema será a entrada de outro posterior. e assim por diante. Também é verdadeiro. Então, se você pegar aqui os módulos do sistema, são isso daqui. Lembra daquele exemplo que eu falei mais em cima? Que quando você pega e chega numa loja e ela vê que não tem produto, ela consegue fazer a solicitação diretamente para o fornecedor? seria a saída do sistema da loja falando que não possui quantidade de estoque e a entrada do sistema do fornecedor seria o recebimento dessa solicitação. E as funções do sistema dependem da sua estrutura também é verdadeira. Então, quando a gente fala em sistema de informação, as funções dele vão ser determinadas de acordo com os procedimentos necessários para serem automatizados dentro da empresa. Uma forma de classificar um sistema de informação é de acordo com a sua arquitetura de desenvolvimento. Sobre as formas de classificação, avalie o seguinte, o sistema de informação é de acordo com a sua arquitetura e desenvolvimento é classificado em desktop, web e mobile. Verdadeiro. Os sistemas mobile são sistemas que são desenvolvidos para serem executados em uma ou mais máquinas em forma de aplicações instaladas. Falso. Mobile, lembra que ele é para dispositivos móveis que vão ser, por exemplo, telefones, tablets, etc. E o sistema web, no caso, quando é aplicações instaladas, é um sistema desktop. E o sistema web é para ser executado em dispositivos móveis. Falso. E o sistema web é para ser acessado via internet ou intranet. Então, apenas a alternativa 1 é a opção verdadeira. Número 6. Um sistema CAN é projetado para ser acessado pelo navegador da máquina. A gente acabou de falar web. Então, um sistema web que é acessado pelo navegador. Ele pode estar disponível apenas internamente na empresa, como externamente também se publicado na internet. O sistema e o banco de dados estão disponibilizados no mesmo servidor, centralizando todas as ações. Então, é um sistema web. As avaliadas alternativas abaixo são verdadeiras ou falsas e assinada alternativa a ela. Então, um sistema de informação é a combinação entre TI, dados, procedimentos e pessoas. Verdadeiro. Quanto menor o tamanho da empresa, maiores são as áreas de abrangência e as necessidades de possuir diversos sistemas de informação. No caso, é falso. Porque quanto maior o tamanho da empresa, maiores são as suas áreas de abrangência. Quanto menor é o tamanho, mais a tendência que apenas um único sistema consiga solucionar todas aquelas necessidades. E o sistema de informação tem como função principal guardar dados. Falso, porque isso aqui é só o banco de dados. Quando a gente for falar de sistemas, ele tem de guardar e manipular. Então, a primeira é uma assertiva verdadeira e as outras duas são falsas. E, por último, dados, informações e conhecimento são itens essenciais que devem ser analisados no sistema de informação. Relaciona os itens e os exemplos apresentados. Dado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vou procurar analisar os resultados da pesquisa e detectar qual informação foi mais votada. Então, isso aqui, o que a gente está pegando? Isso aqui não é uma informação. Isso aqui é uma nossa informação. Por quê? Porque você pega e vê os resultados da pesquisa e verifica quem foi o mais votado. Então, você está dando contexto para aqueles dados. Opiniões de pessoa que participaram na pesquisa. Esse é o dado. Por quê? Porque são as opiniões lá, no caso, que você tem lá o valor, se ela aprovou, se ela votou ou não, mas você não tem contexto. E analisar a venda, seria como se você pegasse lá o retorno da urna eletrônica. Seria o quê? Vários números de prefeitos, de vereadores, de candidatos que você digitou. Enquanto você coloca quais são os contextos daqueles números e descobrir qual que é o número que foi mais votado, você já está dando uma informação para aquela relação de números. E analisar a venda e os impostos para tomar decisões de ajuste de preço é um conhecimento. Você analisa a venda, você analisa o preço dos impostos e verifica se você precisa de subir o preço, porque talvez o retorno sobre o seu produto não está sendo interessante com aquelas concepções. Ok? Então, dessa forma, a gente finaliza o exercício. Vou mandar a correção para vocês hoje. Eu já acabei de lançar agora, segunda-feira, três horas da tarde, vocês forem ver lá. Então, todas as notas de frequências, as notas daquela correção da primeira atividade para quem precisou da recuperação. E eu vou fazer da mesma forma. Vou liberar aqui. Para quem tiver verificado lá e não tiver tirado acima de 60%, você pode vir e re-responder o questionário agora com as informações para poder fazer a sua recuperação lá. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, pode entrar em contato aí pelo e-mail ou pelo contato aí que a Cristiane e a... Ah, esqueci o nome da outra menina. Me mandaram lá pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem ficar em contato aí. Valeu! Obrigado!